Começamos hoje o meu jogador aqui no F23 com um duelo interessante, Real Madrid e Borussia Dortmund, tá? A gente pode assegurar a primeira colocação e abrir uma vantagem pra eles ou eles podem vencer a gente e passar a gente ficar com o primeiro lugar no grupo D da Champions League. Já deixa o like e se inscreve no canal. Gente, tava olhando aqui e olha só, mano, a gente tá com 89 de over, quase ganhando ali, ó, mais um pontinho, tá vendo? Falta pouquinho pra gente completar os treinamentos e chegar no 90 de overall. Como passa rápido, mano, 90 de overall, o moleque tem 20 anos, vamos conferir isso agora? Tá com 20 anos, velho, 20 anos, 89 de overall, não é à toa que é o novo fenômeno, né? É o novo fenômeno, não tem jeito e vamos brigar aí pra tentar trazer a bola de ouro, vai ser incrível se a gente conseguir. Outra coisinha que eu tava olhando é que o valor de mercado dele subiu, né? Lembra que no Benfica tava 150 alguma coisa, aí o Real Madrid contratou por 300, mano, uma grana absurda, 330, 350 milhões de euros. A gente veio pro Real Madrid, aí o nosso valor de mercado foi pra 110, depois subiu pra 150 e agora tá 162. Isso é um bom sinal. Pra alguém tirar o Lucas do Real Madrid, mano, vai ter que pagar uma grana. Olha, vocês não tão ligados, mas se o Real Madrid pagou 300 lá do Benfica, acho que isso aí iria até mais do que isso, tá? Porque a gente tá jogando muita bola, né? Inclusive, nossos números são incríveis, né? 109 jogos, 100 gols marcados. E eu não tinha notado isso não, mano, eu fui ver agora aqui com vocês, ó. Então a gente tem 100 gols marcados na nossa carreira atingindo esse número histórico. Bizarro. Ó, olhando a artilharia aqui da Champions League, o Bergwijn tá com 10, esse maluco tá desandando fazer gol, mano. Que isso, gente? Que isso? O cara tá fazendo muito gol. Então, pô, na Champions passada a gente foi artilheiro isolado com 15 e a gente tá na fase de grupos onde o cara já tá com 10. Tá maluco? Esse cara vai ser o artilheiro com certeza, tá? E pior, né? A gente não tem conseguido marcar muitos gols na Champions. A gente, eu digo, o nosso jogador. Ó, só pra vocês terem uma ideia, a gente só tá com dois gols na Champions League. Vou tentar melhorar isso agora. Vamos pro jogo contra o Borussia Dortmund. Grande clássico do futebol mundial, Borussão e Real Madrid lá na casa dos caras. Vamos lá, gente. Bola rolando, hein? O Realzão sai com a bola. O Brahim tá jogando. Eu não gosto do Brahim, mano. Acho ele bom aqui e tal. Mas eu prefiro quando joga o outro meio campo ali, né? Ó, a gente já vai pra cima. Oxe, olha a marcação, mano. Os caras não... Ih, sentiu, hein? Olha lá. A gente tá com sinal de machucado, pô. O cara deu uma chegada forte ali por trás ainda, maluco. Vamos ver se vai sumir isso aí, senão a gente vai ter problema. Aí não sumiu ainda, tá, gente? Olha que domínio do Rodrigo, mano. Bora. Eita, os caras tão marcando pesado, mano. Os caras tão marcando pesado, velho. Ainda não sumiu, gente. Pô, só faltava a gente machucar. Bora, Rodrigo. Faz o cruzamento. Vamos tentar a cabeçada. Tirou o Chu. Bora, Realzão. Procurando espaço. Deixa a bola escapar. Leva pra ponta. Dá o elástico. Vai pra cima de mais um. Chu cortou. E o Real faz pressão alta, ó. Rapaz, o cara recuou pro goleiro e recuou bem, tá? Olha o Vini Jr. correndo. O Real vai fazendo essa pressão alta. Boa, valeu. É o Vini Jr. Toca pra gente. Consegue fazer o giro. Tenta escapar. Bota na frente. Vai ganhando. Faz o cruzamento pro meio. Ninguém. E dá-lhe Real. Fazer o passe aqui. Real vai tocando. Vai tentando entrar na área. Vini Jr. Vai tocando. Vai rolando uns passes muito rápido. Olha a jogada. Não, aí não, né? Demorou demais. Bora, bora, bora. Tem um Vini. Vini. Lindo. Passe pra ele fazer. Pra ele fazer. Providencial numa boa. Não. Não é assim. Cara, eu soltei o dedo da... Do botão que faz ele correr. E ele mesmo assim deu uma adiantada estranha na bola. Perdeu uma chance incrível. Olha o cruzamento na área. Pegou o goleiro. Pô, recuperação. Vamos Real. Passa. Deu certo ainda. Vai, Vini. Me dá opção, Vini. Boa bola pro Vini. Ele vai levar. Boa bola. Tira o Capiel. Capier, eu acho. Vamos brigar aqui atrás. Brigamos. Deu certo. Bah, Rhin. Bora, bora. Pô, o cara girou bem. Olha o Rhin Capier de novo. Fez a finta. Tocou no meio. Boa, Bastoni. Tem o Rodrigo. Vou dar aquela opção pra gente dar... Ih, botou na frente. Agora o Grandão não vai pegar. A gente bota na frente. Com muita velô. Lá vai ele. Tapinha por cima. Pegou o Cragno. E agora tem uma galera aí nos comentários falando... Meu Deus, o Lucas perde muito gol. Eu tentei dar o tapinha, mano. Eu tentei dar o tapinha por cima pra fazer um golzinho bonito, mas não rolou. Bola na área de novo. O Cragno saiu bem. O Borussia tá bem na partida. O Real também tá, mano. O Real tá perigoso, né? Fica bem armado. Só esperando o contra-ataque ou uma falha do Borussia. A gente já poderia ter feito até dois gols. Mais uma chance. Bora. Esperei o cara chegar. Esse cara marca bem, mano. Mas aí a gente usa habilidade pra escapar dele. Mas olha como ele não vai seco. Opa. Deixou o corpo, Juizão. Deixou o corpo. Deixou o corpo ali, mano. Zero a zero. Vamos lá, hein. Tem que melhorar essa finalização. Boa. Giramos. Bora pra cima. Deu um tapa na frente. Ganha. Segura. Toca no Vini Júnior. Vini Júnior volta. Tenta o chute. Vai passar o Rodrigo. Boa jogada aqui. A gente tem uma dançadinha. Toca no Rodrigo. Vamos ver o que o Rodrigo vai fazer. Ele solta no Lucas. Quem vai chegar? O chute do Gotze. Pra fora. Vamos tentar de fora. Daria. Bomba. Na trave. Quase, quase, quase. Procura opções melhores. O cara solta uma bomba na trave. Tá maluco. Chutaço. Olha o goleiro. Olha o goleiro brincando. Boa. Aguentou o tranco. Se manda. Na arrancada. Na força. Vamos tentar o chute cruzado. A bomba. A bomba. Gol. Pra resolver. Já tinha perdido dois gols feitos. Vamos dizer assim. No primeiro tempo. Agora não teve jeito. Tive que fazer o simples. O básico. Pra botar a bola na rede. Rodrigo fez boa jogar. Tocou pra gente. A gente também aguentou o tranco do zagueirão ali. Mano. Chegou nervoso. E aí. Sem muita marcação. A gente consegue escapar. E finalizar muito bem. Dessa vez. E o camisa 10. Tá aí pra isso. Né rapaziada. Fazer a diferença. Quando o jogo não tá. Fluindo. Não tá rolando. A gente vai lá. E tenta fazer um gol desse. Olha o Borussia. Mano. O Borussia que. Segundo tempo. Tá muito mal. Mas agora. Assustou. E a dor. Três não param. Cantando muito. Vamos montar pra na frente. Tem um Vini Jr. Mas o Vini Jr. não entrou né. Cara. Os caras pararam. Os caras pararam. Agora o Vini. Não. O Vini. Faz o gol pô. Eu não sei se o zagueirão sentiu. Mas ele parou de correr do nada né. Rodrigo recupera. Toca pra gente. Bolão pro Vini. Agora pro Vini. Broca. Vai Vini. Bateu. Pegou. Cragno de novo. Escanteio. Cabeçado de homem. E Cragno. Que homem. Que goleiro mano. Bola lá no meio da área. Bola pra gente de novo. Escanteio cara. Pressão do Real Madrid. Olha lá. Olha lá. Fora da área. O chute colocado. Pegou na zaga. De novo. Mais uma tentativa. Nossa. Por cima do gol. Rapaz do céu mano. A gente tá com um pequeno azar nessa Champions League. A gente tá. Marcando um golzinho só né. Que a gente tem chance de fazer mais cara. Agora. Mandou lá pra frente. Deu ruim. Varela recuperou. Vamos lá. Com muita liberdade. Vai fechar o zagueirão. Vai fazer pra matar. Vai. Quase. 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 Boa bola. Boa bola. Vamos pra cima desse cara aqui. Passamos por ele. Aí tinha um atrás. A gente briga. Ganha. Vai na força. Ah mano. Não consegui chutar. Não consegui chutar. Escanteio lá atrás. Ascensio. Pode tentar. Tira o soleiro ali. É isso. Final de jogo. Mais uma vitória importante. Pra gente garantir já o primeiro. A primeira. Colocação no grupo. Manos. Mas poderia ter vencido mais tranquilo né. Tentei enfeitar demais. Eu sei. Vocês falam. Nossa. Às vezes você enfeita demais. Dribla demais. É pra tentar fazer uns gols diferentes gente. Pra tentar deixar mais bonitinho aqui e ali. Já que o nosso jogador é muito apelão né. A gente consegue criar muita oportunidade de gol. Então as vezes eu tento fazer realmente. Alguma coisa a mais. Nesse jogo não funcionou. Mesmo assim vencemos de 1 a 0. Bom. Conquistamos nossa vaga antecipada aí. Pras oitavas. Faltando um jogo pra acabar a fase de grupos. E voltamos aí. Tem uma partida que o Real Madrid dominou praticamente o jogo todo né. Isso já tinha acontecido no finalzinho do vídeo passado também. Se você não assistiu. A gente tava numa fase ruim. O Real Madrid em si. Mesmo assim tava ganhando todo mundo tá. O time não tava jogando tão bem. Aí no vídeo passado o time deu uma melhoradinha. E nesse jogo aí também dominou. Apesar de ter vencido só de 1 a 0. E agora vamos pegar o Cadiz né. Mas antes tem aquele treino ligeiro né. Vamos fazer aquele treininho com a galera aqui. Pra soltar a muscula da perna né. Pra fazer um treininho. Ganhar uma moral com o professor. E quase chegar lá em 90 de overall. Mano. E aquela verba que eu investi aqui ó. Falta pouco em 15 dias. Talvez no vídeo de hoje a gente já tenha uma resposta. Se a gente vai ganhar uma grana em cima disso ou não. Bom. Falando de campeonato espanhol. A gente tem 40 pontos. O Barcelona que é o segundo tem 32. A gente tá invicto ainda. A gente não perdeu esse campeonato. Zero derrota. Só empatezinho. 13 vitórias. Tem o melhor ataque e melhor defesa da competição. E a gente tem mais um duelo agora. Vamos jogar fora de casa contra o Cadiz. Então vamos pra cima né. O Goto se voltou a ser titular ó. Saiu o Brahim. E é isso. Vambora gente. Olha lá. Tô dando opção pro Vini aqui na ponta ó. Jogou. Nossa. Dominou bonito hein. E aí brincou. E já tocou pro Vini. Boa jogada dos dois. E o Vini se manda. Ah Vini. Não. Acabou com a nossa jogada linda. Bora, bora, bora Vini. Boa bola pra gente. Traz pro meio. Vai bater no cantinho. Gol. Pra abrir o placar no início. Pra abrir o placar no início. E ainda faz um alô mãe. Ele e o Vini Júnior mano. Ele e o Vini Júnior ali. Comemorando. Essa câmera de longe é bem da hora né. Olha como a gente faz aquela brecadinha só pra tirar do zagueiro ó. E aí finaliza tirando do goleiro. A gente chega a 26 partidas no campeonato né. Impressionante o nosso momento. E o Real vem pra cima. Tabelando bem. Como o time vai tocando. Bola pro Vini. O que que o Vini vai fazer? Tentou um cruzamento. Tirou ali o zagueirão. Bola na área. Na mão do goleiro. Tentar de muito longe. Ah vai chegar a marcação. Não vai dar. Ia tentar um chutaço mano. Opa. Já escapa aqui bem do primeiro. Vai levando pra linha de fundo. Escapa da marcação. Toca no Vini. É o tio Ameni. Cruza. Tira a zaga. A bola sobra pra gente. A bomba. Rapaz o Real não dá sossego. Tentei o passe pro Vini e não deu. 1x0 só deu o Real Madrid. Cadiz mal chegou na nossa área né. Que jogada. Nas costas da zaga. Olha o Raul. Boa Bastoni. Lá vem Real de novo. Tabelando. Vini Júnior. Dá um suporte pra ele aqui. Boa Vini. Boa jogada. Sussa. Tio Ameni pode soltar o pé. Conan. Descantei. Vamos tentar chegar. Sobrou no meio. Tira de qualquer jeito. Fazer o passe. Isso. Gotze. Devolve. Tem o Vini. É o tio Ameni. Vini. Tabela. Rodrigo. Rodrigo. O time procura espaço. Vamos lá. Vamos abrir. É o zagueirão. Cruzou. João Ameni. Olha essa bola mano. Tá maluco. Não sai daqui. Tem a chance de ligar o contra-ataque. A gente domina. Já dá a arrancada. Já se manda. Pra tentar fazer mais um. Bateu. Aí é caixa. É caixa demais. O artilheiro marca. O segundo dele na partida. O Cadiz veio pra cima. E cara. Acho que foi a primeira vez que eles deram campo pra gente correr. Nesse jogo. Que eles deram esse espaço. Aí é fatal contra a gente. Finalização forte. Tira do goleiro. Temos 2x0 contra o Cadiz. Sai jogando errado. Tá vendo? De novo. Marcação. Deu mole. Esse se manda. Lá vem ele. Vai fazer mais um. Ai. Bola nossa ainda. Era pra ter tocado pro Vini. Agora. Nossa. Que passe foi esse hein. A bola era no Vini né. Viajei. Quem é atacante de fominha é isso né gente. Quem é marcar gol sempre. Não adianta. Tá aí. 2x0. O Real Madrid tem uma atuação muito boa. Muito firme e segura contra o Cadiz. Ó. Com a vitória gente. Chegamos a 43 pontos. Eu tô curioso pra saber quando é que vai ser o El Clássico né. Porque ó. A gente tá chegando já em dezembro. A gente já tá em dezembro. E não aparece o El Clássico. Vai ser aqui ó. Dia 5 de janeiro então. Tá chegando na real. Faltam poucos jogos pro El Clássico. Tô ansioso pô. Quero jogar contra o Barcelona. A gente vai jogar contra o Elche tá. Não sei se fala assim gente. Elche. Elche. Mas olha que curioso né. A gente jogou contra o Cadiz. O Cadiz tinha 8 pontos. Foi um jogo fácil. Foi 2x0 só. Poderia ter sido mais. Mas mano. Eles não chutaram praticamente no gol. Mal chegaram na nossa área. Agora a gente vai enfrentar um time que tá abaixo deles. Que só tem 5 pontos na competição. Não teve uma vitória ainda. Qual a chance de a gente meter uma goleada aqui? Ou será que eu ziquei porque eu falei isso? Enfim. Olha a diferença. É absurda. 5 pra 43 pontos. Vamos ver. O time do Real Madrid vai completo eu acho. Completinho ó. Completinho pra cima dos caras. E tô curioso pra saber se a gente consegue ter uma vitória aí realmente elástica. Acho que vem grandes emoções por aí. É isso. Vambora. Mais um jogo. Mais uma possibilidade. Ih rapaz. Olha isso. O cara. Sim. Mano olha a zaga do Real Madrid olhando. Que engraçado gente. Chega a ser bizarro né. Não. Esse cara é traga de salto alto. Que isso maluco. Só porque eu falei que era o time que não tinha vencido ainda. O time mais fraco da La Liga. Jogando mal. Só tem 5 pontos. Olha que que. Não. Mano. Primeiro que todo mundo ficou olhando o Ricardo. O Ricardo lá na nossa lateral se virar. Depois todo mundo ficou olhando o cara receber pra bater. Impressionante. Cara. Menosprezaram demais aqui o adversário Real Madrid sair atrás né. Pô mano. Gol ridículo. Parece ser amador ali marcando o time. Parece aquela pelada que você tá jogando com seus amigos no final do jogo. Faltando tipo 5 minutos pra jogar e todo mundo quer fazer gol. Aí ninguém marca tá ligado. Bora. Isso. Fini Jr. Deu um bonito passe pro artilheiro. Vai soltar a bomba de esquerda. Nossa. Gol. Aí ele solta o pé. Pronto. Aí mostra a fragilidade deles na marcação né mano. Vamos ver quantos quilômetros foi a bola. Será que mostra? Ah não mostra mano. Eu dei um power shot mas não mostrou a velocidade da bola. Fiquei curioso. O artilheiro faz. 28 gols em 16 partidas. Buscando o recorde de Messi e Cristiano Ronaldo. Só isso. Só de duas lendas do futebol. Escapou. Traz. Cara a marcação deles realmente é fraca. Ele já bota na frente. Vai fazer mais um na trave. Bola volta pra gente. Toma. Vai ser um massacre. O Real Madrid faz mais um. Vai ser um massacre. Tirando aquele início que a gente ficou olhando os caras jogar. Agora faz sentido porque eles só estão com 5 pontos mano. A marcação deles é muito frouxa. A gente acertou a bola na trave. A bola voltou pra gente. Olha como a gente faz o que quer ali na área deles. Consegue virar tranquilo. Bater. Ninguém pressionando. E o Real Madrid já vira. De novo. Cortou o primeiro. Se manda. Vai fazer de esquerda. Pegou goleiro. Pegou bem. Agora o Edgar ali pegou muito bem. Traz pro meio. A bomba no cantinho. Golaço. Que isso. Que gol. Ia soltar a bomba. Ele faz um fake shot. Sai da marcação. E aí bateu no canto. Forte. Nossa. A bola passou rente a trave mano. No limite. No limite. E aí mais uma vez reforçando. Por que o time só tá com 5 pontos. Não tem nenhuma vitória né. A marcação deles é muito fraca. 3 a 1. A gente faz um hat-trick no primeiro tempo gente. No primeiro tempo a gente já meteu um hat-trick. Opa. Aí tá na maldade né filho. Aí na maldade total. Será que vai machucar? Ganhou o cartãozinho amarelo. Mas foi na maldade. A gente tinha driblado ele. É o Rodrigo na bola. Vamos ver o que o Rodrigo vai fazer. Vem diretaço na mão do goleiro. O goleiro entregou já. Olha que bolão. Vai. Perdeu o tio Ameni. Nossa senhora. Nossa senhora. Vai vir e passou. Hum que bolão. Rapaz a gente vai tomar mais um hein. Driblou. Boa. Deu um elástico. Escapou. Já bota na frente. Se deixar ele faz mais um. Vai Rodrigo. Gol. É o trio. É o trio funcionando. Vai amassando o time adversário. Dribl. Arrancada. Toque perfeito. E o Rodrigo fazendo. 4 a 1. O cara tentou fazer a falta. Vocês viram mano. O cara tentou fazer a falta. Se manda. Se manda. Driblou o goleiro. Golaço. Meu Deus. O homem faz tudo. Contra o fraco adversário. Tem até dancinha de tiktok. Tem tudo. Eu sei que não é dancinha de tiktok gente. Mas hoje em dia tudo é dancinha de tiktok. Então é isso. Rapaz. Driblamos o goleiro. Aí ó. Sai na frente do 5. Dá uma puxadinha. Tira o goleiro. E aí no meio dos dois. Chuta de calcanhar mano. Pra atirar a onda. Olha isso. Que qualidade mano. Que qualidade do homem voando. Vou tentar fazer 5 gols em uma partida. Vamos ver se a gente consegue. Seria um recorde nosso eu acho. Boa bola. Já toquei no Rodrigo. Toquei na dividida pra ele agora né. Foi mal o passe. Ih rapaz. Olha isso. Ai ai ai. De novo. Eles vão se aventurando. Será que vamos no meio dos dois? Hum. Se manda. Lá vem. Tira do goleiro. Traz pro meio. Ai. Camisa 7 me atrapalhou. Do próprio meu time gente. Cara. Final de jogo 5 a 1. Não consegui. Não consegui fazer assim o gols mano. No finalzinho ali quase foi. Eu ia levar pra chutar. Mas o próprio. Acho que era o Brahim ali. O Brahim. Me atrapalhou. Enfim. O homem é um fire demais né. É galera. Que partidaça que a gente fez. Cara. A gente evoluiu. Se liga ó. A gente já chegou. Temos 4 pontos de habilidade disponíveis. Pra equipar. Só que. Eu vou fazer isso no próximo episódio né. Eu sei que a gente marcou 4 gols. Mano. Deixa eu ver aqui. Quem será o melhor jogador do ano 2024. A gente não tá no. Nos indicados aqui não ó. Temos Zaniolo. Rafinha. Fati. E Jota. Até surpreso com essa lista aqui. Porque. Enfim. Na vida real. Esses caras ganham a melhor do mundo. Não tão nem perto né. Mas aqui no jogo deu eles. Né. Eles tão. Tão indicados. Nentre os favoritos. E a gente por enquanto. Nada de. Tá participando dessa lista aí. Dos melhores do mundo. E também não ganhamos o melhor jogador do mês. Quem ganhou foi o Darwin Nunes. Interessante que a gente tem essa rivalidade com o Darwin Nunes né. Vamos fazer o possível pra. A gente não precisa nem fazer muita coisa. Que a gente já tá voando aqui né. Inclusive. A gente tem um jogo contra o Galatasaray pela Champions agora. A gente precisa melhorar aqui. O nosso. A nossa mira na Champions. Tem que fazer mais gol né. Vamos finalizar a fase de grupos da Champions League então. Contra o Galatasaray em casa. É. Vamos embora. Vamos embora pra mais uma então pô. Não vai ser fácil igual o jogo passado. Contra o Et. Mas a gente vai pra cima pra fazer o melhor aqui. Ó a tabela saindo. Boa jogada. Vamos tentar um chute já daqui rapaz. Dominei, virei e batei. Batei é ótimo. Bati. Dominei, virei e batei. O cara sabe nem falar mais pô. Escanteio. Ó o Vini Júnior. Segura o Baturã. Ó o Real Madrid já bota na frente o time. Não deixa o Galatasaray jogar. O Galatasaray que é o último do grupo com três pontos só. Boa. Vamos pra cima. Vamos pra cima do cara. Tem o Vini. Será que chega no Vini? Pegou o goleiro. Sai mal. Domina. Boa jogada. Barella. Sossa toca no Vini. Boa jogada do Vini. Faz o cruzamento. Briga. Briga de novo. Ah, pegou o Baturã de novo. Briguei e ganhei. Briguei e ganhei. Se manda. Leva pra ponta. Tenta no Vini. Era pra ter chutado, mano. Vamos lá. Vamos fazer o gol logo então. Vai. Era pra ter chutado, né? A gente tá pressionando o Galatasaray. Galatasaray não consegue sair do meio do campo, ó. Os caras não conseguem jogar, gente. Vou dar uma giradinha. Segura. Saiu do primeiro. Vamos levar. Do outro lado. Pra fazer agora, hein. Tira a zaga. Sossa briga. Perde. Ganha. Vini Júnior chutou. Bateu. Não entra. Brigamos. Ganhamos. Vai, Rodrigo. É o Vini. Bateu. Pegou. Que defesa do goleiro. Rapaz do céu. Boa. Vai, Rodrigo. Vai pro meio. Isso. É. Acabou o primeiro tempo. Só deu real. Eles não conseguiram sair do meio campo, gente. Uma pressão, tipo, muito forte. Mas a gente não conseguiu aproveitar pra fazer o gol. Ó, o Sousa se complicou. Nossa. Gol. Bota na conta do Sousa essa aí. Bota na conta do cara, mano. Ele foi muito mal. Pô, ele foi horroroso no lance. Na moral, ele foi horroroso. Aí ficou fácil. Não é que ficou fácil, né. O Courtois... Tá muito em cima do Courtois. Não é nem pra culpar o Courtois. Bota na conta do Sousa. Vamos lá no meio. Tio Amelie. Vai pro chute. Rodrigo. Tô com mal. Como que tá de fora da área? Não deu. Tá ali real. O time vai trocando de posição. Olha isso, mano. Vai, Rodrigo. Bate, bate. Isso. Golaço. Vamos, gente. Vamos. A gente já tá classificado. A gente tá tranquilo. Mas eu quero ganhar os jogos. O Galatasaray meio pra uma retranca safada, mano. Eles tão se defendendo bem. Só faz isso. E por sorte, conseguiram marcar um gol. O Rodrigo bateu muito. Ó, que bola do gol disso, ó. Bateu muito bem, mano. Boa. Escapou bem. Dá o tapinha. Protege. Vai levando. Opa. Opa. A gente ia fazendo um salseiro. O cara chegou pra parar. Rodrigo, cobrador oficial do Real Madrid. Lá vem ele de novo. Dá o toquinho aqui. Ah, não, né, Rodrigo. Ó, o Vini Jr. Pode tocar no meio. Ai, perdeu. Quem foi que perdeu aquele gol, gente? Rapaz, só faltava a gente tomar esse gol. Que isso, mano. Vou tentar tocar aqui. Tem que ter um passe de peito. Vamos pra cima do cara. Ai, fez o passe. Boa, 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 boa. Boa. Ai, era pra correr. Era pra correr. Era fazer o passe pra correr. Não. A gente empata só, cara. A gente só empatou com o Galatasaray. A gente jogou bem melhor. Nós não conseguimos aproveitar as chances, né? Eles vieram com a estratégia de ficar retrancadinho e realmente ficaram o jogo todo lá atrás. Não dá pra ter vencido isso, cara. Nove finalações contra duas, gente. Olha, mano. 60% do passe de bola. Não acreditável. É, e convenhamos, né, gente? A gente não teve um desempenho de gols tão bom assim nessa primeira fase da Champions League. Isso me deixou um pouco triste, cara. Porque, mano, a gente tem condição de fazer gols. A gente tem um jogador muito bom. A gente termina aqui em primeiro. Tem três vitórias em três empates. Um grupo até que eu falei pra vocês que era um pouquinho complicado. Não tem nenhum time bobo, né? Mas achei pouco pro Real Madrid, pelo que vem apresentando aí na temporada, né? E no mata-mata não dá pra dar essa bobeada. A gente jogou o mata-mata com o Benfica. A gente tava bem. Até pegar o Real Madrid a gente viu que era complicado. Mas aqui, a gente tem bastante gol na temporada. A gente tem que aproveitar e no mata-mata não perder esses gols, né? Porque não podemos dar essa zica, não. É isso, rapaziada. Vamos terminar por aqui. No próximo vídeo a gente vai ter quatro pontinhos de habilidade pra equipar um homem. E vamos pra cima. Valeu e fui.